Bem-vindos ao MIB Ué, já é pra vestir? Será que eu sou um alienígena? Será que eu sou um ET? Será? Eu estou na dúvida Eu me familiarizo tanto com eles Algum comentário? Vai do gluglu! Vai do gluglu! Gluglu, gluglu! Gluglu, gluglu! Gluglu, gluglu! Gluglu, gluglu! Pra família do Zatê Vai do gluglu! Vem pro cinema, vale a pena! Vocês vão adorar! Ha! Hoje no Cinemas